Olá, quer aprender a estampar, personalizar esse guia retrátil para o seu pet ou para a sua empresa vender para o mundo pet? Bom, fica nesse vídeo que eu vou fazer o passo a passo, desde a criação da arte, gabarito até a estampa final e ainda vou te dar uma dica sobre o mercado pet que talvez você não conheça. Olá, tudo bem? Eu sou o PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos e neste vídeo eu vou te ensinar como estampar, como personalizar esse guia retrátil para esse mundo pet, um mundo bilionário e eu vou te mostrar passo a passo aqui como fazer e como é esse mercado, se é um mercado promissor, se é uma realidade, enfim, você pode ser um apaixonado por pet, já pode ter comprado inúmeros itens aí, mas muitos deles nem personalizado é e tinha um valor agregado altíssimo, não é verdade? Bom, mas antes mesmo de eu ir para o conteúdo, deixa eu te falar do curso Sublimação do Zero 2.0, que é um pacote com a solução completa, isso mesmo, a solução completa que você precisa para empreender no mundo da sublimação ou se você está querendo entrar no mercado ou se aprimorar, porque é sublimação, filme de recorte, marca digital, finanças, INPI, quer registrar sua marca, enfim, é uma solução completa, o link está aqui embaixo e tem um cupom de desconto para você que é PHD, você mesmo que compartilha, curte e comenta aqui abaixo dos nossos vídeos. Bom, mas vamos falar agora do mundo pet, do mercado pet e olha só, antes mesmo de a gente gerar o gabarito, porque está aqui esse guia, na verdade, ele tem duas plaquinhas de alumínio que será personalizado de fato, mas antes mesmo de a gente ir para o Corel Draw, criar esse gabarito, deixa eu te falar um pouquinho do mercado pet. Eu vou aqui em um parceiro nosso, a Gênesis Tinta, que fez um post muito legal a respeito do mundo pet. Vamos dar uma olhadinha, esse post aqui da Gênesis, tá bom? Então a tinta que a gente vai trabalhar neste vídeo também, olha o que eles falaram aqui, a evolução do mercado pet no mundo dos personalizados. Você sabia que o Brasil é o terceiro país com mais pets no mundo? Pelo menos 70% da população tem um pet em casa, a preferência é 58% por cães, 24% por gatos, 11% aves e 7% peixes, né? E o faturamento do mercado de animais de estimação no Brasil é mais de 51 bilhões, né? Então ele diz aqui, bora usar a criatividade para aproveitar essa oportunidade de mercado com a nossa linha Sublidesc, Sublidesc, que são as tintas digitais aqui de pequeno formato da Gênesis Tinta, né? Para personagens aí em nome dos produtos, né? Então é muito bacana esse mercado, né? E é um mercado bilionário como a Gênesis aqui fez o favor para a gente trazer, tá bom? E você sabe, né? Apaixonados, né? Pai ou mãe de gato, de cães e tal. Então vamos para o Corel Draw. Vou atuar o Corel Draw. E eu vou dar outras dicas aqui também, né? Sabe que os vídeos da gente são sempre cheios de dicas, né? Então o gabarito, eu fiz a mediçãozinha aqui. Vamos olhar aqui novamente. Estou com a régua aqui. E ele deu exatamente 6,5. 6,5, né? Então eu vou fazer esse gabarito. É, 6,8. Eu vou fazer esse gabarito um pouquinho maior, tá? Então eu fiz aqui o círculo, né? Com a ferramenta aqui, elipse. Vou colocar aqui no... Em centímetro para ficar melhor o entendimento. Vou fechar o cadeadozinho aqui. Então vou botar... Foi 6, vou botar 7. 7,3. Tá? Então 7,3 será o nosso gabarito. E a dica é o seguinte. Eu selecionei aqui duas fotos do meu pet, que é o Max. Né? Tá comigo aí há um pouco mais de um ano. E aqui eu com ele. Só que é o seguinte. Aqui eu peguei do meu aparelho celular e coloquei no WhatsApp. E ele veio com essa definição. Certo? Olha a diferença de quando eu gerei o link e não coloquei pelo WhatsApp. Eu gerei o link, no caso aqui pelo iCloud, e fiz um download. Olha a diferença de resolução. Certo? Então a dica é, se teu cliente mandar foto, for mandar foto, pede para mandar por e-mail ou um link para download, ou se for pelo WhatsApp, colocar como arquivo e não colocar como foto. Olha a diferença. Tá bom? Então ele veio com essa resolução, mas eu vou usar essas outras duas aqui que estão com a resolução bem maior. Basicamente, pego com o botão direito, Power Clip dentro. Vamos olhar aqui. Aqui em cima. Power Clip dentro e coloco dentro do meu gabarito. Aqui em cima tem o Editar. E vamos deixar ele do tamanhozinho aqui que o gabarito precisa, né? É o meu patch. É o parceiro aqui. É o Max. Bom, vou deixar assim. Não vou fazer muita edição. Vou deixar um pouquinho mais aqui. Então esse aqui é o meu primeiro gabarito. E para o outro lado, o CTRL X aqui, Editar. Vou deletar isso aqui. E o CTRL V. Isso aqui é a minha segunda foto. Aqui ele já está com o olhão aqui de que ele é muito... Tem medo de tudo. Se eu estou ali do lado, ele já está com medo. Pode acontecer alguma coisa com ele. Ele era um cachorrinho de rua, né? Então tem seus traumas dos humanos, né? Infelizmente tem muita gente que faz maldade aí. Mas enfim, hoje ele está em boas mãos e uma excelente casinha para ele. Então está aqui os meus dois itens. Vou colocar aqui para fazer o download... Ou download não, fazer a impressão. Nesse caso eu vou até colocar mais, né? Vai que mancha algum. Enfim. Como eu só estou com eles, eu vou... A dica também, outra dica. Colocar a arte um pouquinho para dentro. Para a cabeça de impressão já passar dessa área aqui. Certo? Vou deixar espelhar, porque é o costume que eu tenho sempre espelhar tudo. E agora vamos fazer a impressão na impressora L121, né? Que está com tinta Gênesis, tá bom? Então o ponto é o P. Vou procurar aqui meu dispositivo. L120. No caso L121 vai dar a mesma coisa. Para eu saber se ela está conectada. Eu venho aqui. Padrão eu vou deixar em alto. No caso, né? Na qualidade em alto. Aqui eu vou tirar essa alta velocidade. Não vou espelhar a imagem, porque eu já espelhei lá. E aqui eu posso ver se ela está conectada. Deixa eu ver. Está preparada para imprimir. Então está conectada direitinho. Ok. E agora vamos fazer... Vamos alimentar a impressora, né? Que eu não alimentei ainda. E fazer a impressão. Bom, a gente já está com a nossa arte aqui. Agora é o seguinte. Tem que ter cuidado que... Geralmente esses... Que é de alumínio para sublimação, ele vem com a película. Às vezes as pessoas não... Não se toca, tá? Então eu vou fazer isso aqui. O alumínio eu costumo fazer virado para baixo. O resultado sempre fica bem melhor. Porque não tem tanta agressão ali na parte da sublimação. Vou tirar aqui do outro também. Nesse caso eu não vou colocar nenhum tipo de fitinha aqui para prender, certo? Se você quiser, você pode colocar. Eu evito, porque eu venho sempre com um papelzinho de bloqueio aqui, ó. Estou usando papel sulfite. Bloqueio aqui embaixo. Esse aqui. Agora a temperatura... Vai ser 200 graus, ó. Por 45 segundos. Certo? Então... Vamos lá. Basicamente... É isso. Faltando três segundinhos. Eu destravo. Subo. Vou tirar o papelzinho de bloqueio aqui. E aqui eu já posso ver como é que vai ficar nossas peças. Deixa eu virar ele aqui. Opa! Nossa, ficou perfeito, hein? Agora o alumínio é muito, muito quente, né? Mas o jeito que ele esquenta, ele também esfria com facilidade. Então olha como é que ficou o resultado. Bom, e a última parte é o seguinte. Aqui tem uma cola. Né, ó. Tem uma cola. Tá? E a gente vem com o nosso alumínio e posiciona... Perfeitamente lá. Então assim era feito também os cases para celular, né? Pra quem já personalizou o case para celular, para superação, já sabe. Então ele encaixa perfeitamente aqui. É uma cola muito forte, tá? Então não pode errar. E agora... Vamos colocar... O outro lado aqui. O outro lado aqui. O outro lado aqui. Não, 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 não. Olha o Max passando aí na sua telinha e olha só como é que fica realmente o resultado, né? Alumínio fica incrível, né? E agora você já sabe que esse mundo pet é um nicho muito, muito, muito especial, bilionário, que muitos pais ou mães de pet estão aí à procura de itens personalizados dos seus bichanos, dos seus pets de estimação, tá bom? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, principalmente comenta, que é em cima do seu comentário que eu gero conteúdo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, que toda vida que tiver vídeos novos toda semana, você será notificado e será um dos primeiros a compreender um pouquinho mais do mundo da personalização. Então é isso, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.